Pois é, falando de um ídolo, o Gabriel Ferreira, que a gente acabou de falar agora, que o pessoal não gosta tanto, eu vou fazer uma pergunta para vocês, para o pessoal do chat também. Esse cara que eu vou colocar na tela agora aqui, ele já é um ídolo? Ele vai ser um ídolo? O que vocês acham? Dudu, 339 jogos, 77 gols, 78 assistências, é recorde de gol no Allianz Parque, é recorde de assistência, 155 participações totais em gols, 178 minutos para participar de um gol, 572 dribles concluídos, onde 60% disso de aproveitamento, e tem só oito títulos pelo Palmeiras. Isso eu peguei lá no bate-pronto, eu dei um print na tela lá e peguei esses dados. Posso dizer? Posso começar? Manda ver. Ó, eu acho, cara, que eu já venho falando isso já faz um tempo relacionado ao... A cada dia que passa, ele se torna um jogador, um dos jogadores mais importantes da história do Palmeiras, no século ainda, nesse último século. O que ele está fazendo com a camisa do Palmeiras é algo absurdo. E o quanto esse menino está jogando, cara, que parece que esse ano, diferente dos outros, que ele demorava mais ou menos uns 4, 5 meses para entrar em órbita, em órbita, para poder ter o seu condicionamento físico ideal e jogar em alto rendimento, esse ano está sendo diferente. Esse ano ele já começou no início do ano com um bom empenho, um bom papel, e estava mostrando aí, cara, na Recopa, mostrou no Mundial, mostrou que ele teve chances claras no Mundial, na Libertadores do ano passado, e agora, no Campeonato Paulista, o quanto esse moleque jogou, e ele está aumentando, parece que para ele não tem limite, cara. Ele está crescendo, o futebol dele está crescendo a cada dia que passa. O que ele jogou ontem, cara, é de encher os olhos de lágrima. Ele jogou muita bola, e para mim, ele já era um ídolo e está se tornando cada vez mais. O quanto esse moleque se entrega dentro de campo, o quanto esse moleque vibra quando sai um gol do Palmeiras, independente se é ele que fez ou não, o quanto ele vibra quando ele está no banco de reserva, o quanto ele briga quando ele sai, que isso é um bom... Para muitos que... O Didé fala isso, e é verdade. Para muitos que reclamam quando o jogador reclama para sair, é o maior indício de que o jogador realmente entendeu o que é jogar no clube. Porque o jogador realmente que não quer sair, é porque ele quer mostrar que ele é capaz de fazer o melhor dele dentro de campo. Então, o Dudu, cara, na minha opinião, ele já se tornou um dos maiores camisas... Se não o maior camisa 7 do Palmeiras, na história do Palmeiras. Didé, dê sua opinião, Didé. Então, Alemão, em relação a ídolo, a gente muitas vezes vincula o ídolo com a sua imagem, e principalmente títulos. Eu acho que é uma junção de tudo isso. A sua imagem, o seu comportamento e títulos, que é o principal. Eu acho que o Dudu, a gente é uma geração atrás dessa, acho que o Dudu é um grande ídolo do Palmeiras, porque ele tem tudo isso que eu falei. Ele tem identificação, ele é um torcedor dentro de campo, ele dá o sangue, ele briga, ele xinga, ele reclama, e ele tem títulos. Desde 2015, ele ganhou a Copa do Brasil, ele ganhou o Brasileiro, ele, infelizmente, não estava em 2020, começou a campanha, mas não terminou. Em 2021, ele jogou a final da Libertadores, ganhou a Recopa, ganhou agora o Paulistão, já tinha ganho, já tinha feito parte do grupo também, de 2020, do Paulistão. Então, não tenha dúvidas que o Dudu é ídolo, sim. É um cara muito identificado com o Palmeiras, e, poxa, tem um carinho muito grande pelo Dudu, não só pelo que ele faz em campo, mas pela identificação que ele tem com o Palmeiras, que é muito grande. E você, Ronaldão, quer falar alguma coisa a respeito do Dudu? O Dudu, assim, a gente fala bastante também, né? Nós somos oriundos dos anos 80 para 90, Didé. Então, assim, a gente tem um Edmundo também, que demonstra o camisa 7 do Palmeiras, o próprio Dudu, das antigas, da academia, que meu pai fala muito também, muitos devem conhecer também aqui, que está no chat, viu os caras jogando, tiveram esse privilégio. Assim, eu acho que nesse século, vamos dizer assim, desde 2001 para cá, o Dudu é um dos caras que vem representando muito bem a camisa do Palmeiras, né, cara? Fala aí, Ronaldão, diz aí, qual a sua opinião a respeito do Dudu, Eduardo? O que eu acrescentar agora é chover no molhado, que vocês falaram tudo, viu, alemão? Então, eu vou fazer outra pergunta para você. Já que é chover no molhado? Qual que é a pergunta? Rafael Veiga, esse vai ser o nosso meia, isso também, 18 jogos, 10 gols, isso assim, em finais e semifinais pelo Palmeiras, ok? São 18 jogos desde 2021, 10 gols, 4 assistências, 14 participações diretas de gols. Fala aí, Didé. Você perguntou para o Ronaldo se o Rafael Veiga é ídolo, é isso? Se ele está no caminho de se tornar um grande ídolo. Eu queria fazer uma outra pergunta, já para ele responder as duas, pode ser? Você já vai me jogar no paredão aqui, os caras estão de sacanagem. Vamos lá, Didé. Eu queria perguntar se o Rafael Veiga é ídolo, e se ele já chegou ou passou o nível do Alex Cabeção. Eu ia falar isso, Didé. Essa seria a segunda pergunta. Não foi combinado. Essa seria a segunda pergunta, Didé. Boa, vamos ver. Eu ia aproveitar os comentários do chat, muita gente falando, mandar um abraço para o Bruno, para o Wesley, que está aqui também, o Wesley Music, que diz que Dudu é maior que o Edmundo. E eu concordo, cara. Eu concordo. Tanto o Rafael Veiga é maior que o Alex, quanto o Dudu é maior que o Edmundo. E eu explico. Ah, tem muita gente que vai discordar. E tem suas razões também. Como jogadores, eu acho que tanto o Edmundo tinha mais recurso que o próprio Dudu, como o Alex tem muito mais recurso que o Rafael Veiga. Mas a representatividade para o time do Palmeiras e a importância que esses dois jogadores tiveram, não só pelas conquistas, mas pela liderança que exerceram. Eu vou falar sobre o Dudu. O Dudu chegou no Palmeiras como símbolo do chapéu. Todo mundo lembra disso em 2015, final de 2014, quando ele chegou, onde ele já estava certo com o Corinthians, quase foi para o São Paulo e acabou caindo na equipe do Palmeiras. Para mim, o Dudu, juntamente com o Fernando Pras, foram os dois caras que foram o símbolo dessa mudança, dessa reviravolta de que o Palmeiras passou de ser um quadruvante do futebol nacional para ser o protagonista. Então, o Dudu já carrega tudo isso a todo esse tempo. E essa saída do Dudu serviu para uma coisa, meninos, pelo menos na minha opinião. Para perceber o quanto ele é importante, sim, para o Palmeiras, mas principalmente para o quanto o Palmeiras é importante para o Dudu. E ele veio com sede. Pode falar, Zé. Eu concordo com você. Eu acho que o Veiga se tornou maior que o Alex, na minha opinião. Concordo quando você disse sobre técnica. Acho que o Alex tinha um pouco mais de técnica que o próprio Rafael Veiga. Porém, eu não levo... Quando se trata de ídolo, eu trago vários setores ali. Um deles é a lealdade. Lealdade ao clube. O Zé. E os títulos também pesam, né, Zé e Ronaldo? Sim. Os títulos. Eu vou dizer que os títulos. E a lealdade de Zé. Porque eu não estou dizendo que o Alex não é leal. Não estou dizendo que o Edmundo não é leal. Porém, no futebol de hoje, nós termos jogadores que duram tanto tempo com uma camisa e conseguem tantos feitos com uma camisa, é raro. É muito raro. Na época do Edmundo, na época do Alex, normalmente os jogadores ficavam mais tempo nos clubes. Era uma coisa mais normal. Hoje não, porque... O futebol europeu não seduzia tanto, né, Zé? Exato, Ronaldo. Exatamente. Não seduzia tanto como seduz hoje. Não só o europeu, mas os outros... Nos Estados Unidos, agora é a moda ir para os Estados Unidos porque ganha muito dinheiro. Então, cada hora é uma coisa. É o China, depois é o Japão, foi o Japão. E eu vejo que, que nem o próprio Edmundo, na época... Isso me marcou, cara. E eu sou um pouco magoado, que quando eu ver o Edmundo, eu vou falar para ele. Sou magoado com você por isso. Ele estava tudo pronto para vestir a camisa do Palmeiras e ele desceu na gava. Isso daí doeu o meu coração. Eu fui até lá. Fui um idiota. Buscaram o Edmundo lá no Palestra Itália. Quando eu vejo a sua carreira... Ô, Zé, não fala isso não, que tem um amigo meu, não vou falar quem é, que foi buscar o Bor. Nossa, ô, Zé, ô, Zé, ô, Zé, ô, Zé, ô, Zé. Deixa eu falar. O Edmundo pisou na bola, assim, quando jogou no Esporte Clube. E aproveitando o Ronaldo Traíra, você está falando de que os clubes europeus não seduziam tanto quanto hoje. E o Edmundo falou que recebeu proposta do Real Madrid e não quis sair. Mas que a saída dele para o Flamengo foi mais. Por aquela situação de todo mundo ter saído e ele não, e ele queria receber os 40%. Agora...